Olá meu amigo, isso aqui é uma palmeira brismáquia, tá? Eu mostrei para você quando ela estava no chão e agora nós plantamos ela e ficou uma palmeira muito bonita, tá? Então está aqui, ela plantava no chão a brismáquia e ao redor nós plantamos gramas, ok? É uma palmeira muito bonita, é chamada de brismáquia ou palmeira azul, ok? Então está aí, um forte abraço para você, fica com Deus, continuando dando like para nós e inscrevendo no nosso canal, que Deus abençoe e até o próximo vídeo para você, forte abraço.